Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Desenho Baba E esse aqui é o Superfácil, né? Um desenho bem rapidinho, bem facinho Pra você pegar o jeito aí e começar a desenhar Hoje a gente vai desenhar um controle de videogame Vamos lá, vamos tentar? Ó, eu vou subir aqui uma diagonal, ó Um pouco dobradinha, assim, redondinha Aí eu vou fazer uma pontinha pra baixo E, ó, uma parte reta aqui, ó Pra cá Então, de um lado já tá feito Eu vou fazer a mesma coisa, ó Pra esse lado E descer uma diagonal pra cá Então, ó, a gente já tem o formato do controle, né? Uma mão vai aqui, outra aqui, outra vai aqui O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer outra curva pra cá, ó E pra lá E pra direita Aqui eu vou fazer um círculo Que é um dos botões, né? Vamos fazer um outro círculo idêntico Igualzinho, ó Desse lado aqui Vou ligar os dois, ó E vou fazer a mesma coisa Desse lado aqui, ó Vou juntar as pontas ali Tentando fazer do mesmo tamanho Desse outro lado, né? Pronto Mais ou menos o nosso controle tá aí Vamos fazer uns detalhes agora, né? Eu vou fazer um detalhe aqui Um retângulo aqui E vou fazer um fio assim, ó Como se estivesse ligado em algum lugar No console, ó Vamos fazer paralelo assim também? Pronto Porque aí a gente pinta Faz uma cor legal aí Vamos fazer uns detalhes aqui? Ó, eu vou fazer um detalhe aqui, ó Assim Vamos fazer como se fosse uma cruz, ó Tipo uma cruz de hospital, né? Mas são os botões, né? Quem joga joguinho aí sabe Como é que é, né? Ó, vamos fazer diferente aqui desse lado Vamos fazer círculos, ó Vou fazer um círculo aqui Um aqui Um aqui E outro aqui Com a caneta fina, ó Eu vou fazer os detalhezinhos do botão aqui, ó Vai Pra ficar bem Divertido, ó Vamos fazer um círculo aqui 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 a gente faz um triângulo X De C Vamos fazer uns triângulos aqui também, ó Pra cá Pra cá Aí a gente pode colorir Botar umas cores diferentes aí Que vai ficar bem legal Vamos fazer um detalhe aqui também, ó Descer aqui E aí na hora de pintar A gente vai Se divertir Que legal que ficou O nosso controle de videogame Vamos colorir? Vamos lá Vamos lá Pronto Tá aí feito Mais um desenho no canal Vai lá Deixa um like no vídeo Se inscreve Se você ainda não é inscrito E assiste aí Os outros episódios Que tem um monte de desenho Pra você Se divertir Valeu pessoal Até a próxima Tchau Tchau